Operações táticas da Bolsa de Valores, aqui é a Anitta Giacomini e hoje nós iremos entrevistar a atleta Tássia Irá que vai competir nos Estados Unidos e vai nos falar um pouco sobre como é importante na vida de um atleta a disciplina Gente, continuando com o auxílio, com o meu treino, dar apoio para as pessoas que nos dão muito orgulho nesse Brasil e a Tássia Irá vai nos representar nos Estados Unidos com muito orgulho, representar a nossa nação numa competição de fitness e eu gostaria que ela contextualizasse para a gente na Bolsa de Valores disciplina é uma coisa que é muito importante dia a dia para o trader, é uma coisa que come junto no nosso prato eu gostaria que tu passasse um pouquinho da tua experiência de vida e como a disciplina é importante para tu chegar onde tu chegou e nos representar Então pessoal, boa tarde primeiramente, eu vim falar um pouquinho da minha disciplina e de como que eu cheguei até aqui fazem quatro anos que eu estou caminhando para melhorar o meu corpo, eu saí de 98 quilos e hoje eu estou com 61 quilos e estou indo para uma competição de fitness em Miami, chama WBFF e no começo era o meu sonho participar dessa competição devido ao fato de ter um quadro de transformação uma categoria de transformação e hoje, como o meu shape mudou muito e com muita disciplina eu consegui entrar em duas categorias que é o Diva Fitness Model e o quadro de transformação e sem a disciplina eu não tinha chego até aqui então você pode ter força de vontade para tudo na vida, mas se você não conseguir conciliar todos os aspectos para melhorar o seu corpo, como uma disciplina em todos os aspectos, você vai ter um melhoramento parcial então hoje a minha vida se resume em treino, treino aeróbico, treino de musculação, alimentação regrada e balanceada e eu tenho que conciliar tudo isso, senão eu não conseguiria estar aqui hoje, é o que eu gostaria de passar para vocês então assim, basicamente, não é uma forma só disciplina, tu tens alimentação, cuidado com o corpo, sono, alimentação saudável muita coisa em volta, não é apenas uma não, não é apenas uma, até para mim o sono é uma coisa muito difícil porque eu durmo muito tarde, acordo muito cedo devido a minha função minha profissão de personal trainer, mas eu mesmo assim, eu acho que é uma das únicas coisas que eu peco um pouco o restante eu sou muito disciplinada, não foi fácil chegar até aqui, não é fácil eu falo para minhas alunas que tem que ter uma maturidade muscular, mas isso só vem se você, se partir de você com muita dedicação, disciplina eu adorei que tu falou isso, a maturidade muscular para nós é a maturidade, o tempo de tela de operação tem coisas que só o tempo vai te dar, é a experiência que a Tássia tem aqui nas máquinas, puxando ferro e cuidando do próprio corpo, da alimentação, da água, de tudo para a gente, é aquele momento onde o de stop loss pode te arrebentar, é aquele momento onde o over trading pode, o excesso de treino não pode atrapalhar também? também pode então o over trading também pode nos atrapalhar isso tudo é treinamento e tudo a disciplina planejamento planejamento é uma palavra muito importante porque é como ele disse, o excesso de treino pode atrapalhar muita gente fala, sua perna é enorme, eu quero ficar com a perna igual, tem que treinar a perna todo dia e na verdade já para um atleta a gente treina a perna duas vezes na semana duas vezes, mas muito intenso, para dar o tempo de descanso geralmente treina uma segunda, vai treinar a perna de novo, só na sexta para ter um tempo de recuperação muscular então é maturidade muscular, não tem como você postar um corpo de um mês para o outro o meu demorou durante quatro anos de dieta, ir perdendo peso, para depois começar a ganhar massa muscular foi um planejamento e aí é legal porque a gente pode fazer analogia, pessoal, de por exemplo, quem bate pesado ah, tu viu alguém boletando lá, deu 40 mil reais em 40 minutos nossa, eu quero ganhar a mesma coisa que esse cara está ganhando mas, Tássia, pode alguém que nunca treinou, chegar aqui e fazer um leg press com 500 quilos? não não tem como, isso é tempo de tela, é experiência e, Tássia, agradeço demais foi um prazer, um sucesso muito obrigado nos represento maravilhosamente bem obrigado, gente um beijo para vocês obrigado pela oportunidade